E no fim de semana, equipes da ouvidoria da Assembleia Legislativa estiveram em São João da Baliza, região sul do estado. A visita foi para levar informações sobre o órgão do poder legislativo aos moradores. Os servidores da ouvidoria da Assembleia Legislativa foram nas residências, nas feiras livres, praças e também nos estabelecimentos comerciais, tudo para levar informações sobre o órgão. Os moradores de São João da Baliza, município que fica ao sul do estado, receberam panfletos e puderam conversar com as equipes. Francisca é moradora da vicinal 26 do projeto Morada Nova. A agricultora decidiu procurar a ouvidoria após entender quais as competências da unidade do poder legislativo. Ela quer solucionar um problema na vicinal onde mora que aflige tanto a família dela quanto a vizinhança. Vou dar entrada, vou denunciar porque é uma denúncia, aí eu vou agir já. A nossa vicinal está prejudicando e eu preciso fazer essa denúncia. É produtora de macaxeira, banana e não tem acesso na minha vicinal, não tem estrada, é um carreador. Josafar também é agricultor e já conhecia o papel de uma ouvidoria, mas não sabia da existência do canal na Assembleia Legislativa. É, da Assembleia ainda não, né? Aí vi hoje aqui com vocês. É importante que a gente pode estar fazendo alguma denúncia, né? Alguma coisa que está necessitando na região, aí a gente pode estar entrando em contato e informando, né? O ouvidor-geral da Assembleia Legislativa, deputado Isamar Júnior, acompanhou a ação. A Assembleia Legislativa é a caixa de ressonância, é onde recebe tudo, então a gente precisa da população demandando para o Legislativo e nós da ouvidoria estamos prontos para ouvir a população, levá-la para dentro do Legislativo, estudar junto com os deputados a melhor solução e trazer o resultado que a população precisa e quer, quando ela demanda para a gente, né? Ela espera que a gente resolva o mais rápido possível. Então nós da ouvidoria temos esse propósito de vir nos municípios, escutar a população, levar a demanda para dentro do Legislativo, trabalhar e trazer o resultado para a população. Em breve, outros municípios devem receber as ações. Quem deseja tirar dúvidas sobre a ouvidoria da Assembleia Legislativa de Roraima, pode procurar atendimento presencial na sede do órgão, localizada na Avenida Santos Dumont, número 1470, no bairro Aparecida. Em Rorainópolis, também há um núcleo do órgão que funciona na Rua Maranhão, com a Ulisses Guimarães, S&M. Mas para quem não consegue ir até um desses pontos, pode entrar em contato de forma virtual. Para isso, o interessado deve utilizar os números 98402-2774 em Boa Vista e o número 98402-7039 em Rorainópolis.